Eu te quero, baby Como um anjo pra mim A sua filha tem senhor? A Pilar, na verdade, ela nunca me viu... Nunca me viu... Cê sabe? Com namorada? Nós estamos namorando? Ah, Jonas, a gente tá... Uma boa, né? Nossa! Oi? O cisco! O cisco na garganta! Não costuma ser no olho? Ah, mas comigo nada é de costume! Ai, me ajuda, Jonas! Como é que é isso? Tem água? Não, eu quero um beijo! Eu? Ai, de novo! O quê? O cisco? É horrível, tem colírio! Mas para a garganta! Ai, agora no olho! Acho que tá circulando pelo meu corpo inteiro! Ai, Jesus, pega colírio, Jonas! Vem no banheiro! Vai, então pegar, vai pegar! Então espera aí! Tá bom, tô esperando! Olha aí o sogra! Sogra, como assim? Eu fui buscar o casaco aonde? São Paulo? Se ele foi, mandou muito bem! Tem roupas lindas lá! Ainda acho que ele foi procurar a garrafinha! Será? Claro que não! Você não pode ter tanta certeza! Claro que posso! Ô, Roberta, ele gosta de beber! Não, dessa vez eu tô com a Roberta, ela tem razão! Peraí, peraí, peraí! O que é que vocês sabem que a gente não sabe? Nada, a gente não sabe de nada! É, absolutamente nada! Gente, eu tenho certeza que ele foi beber! Não foi! Roberta, cuidado! Cuidado com o quê? Nada! Só pra não falar demais! Como assim? O que é que é falar demais? Ih, mas você tá chato! É, vamos começar o ensaio sem o Diego! Nada disso! Eu vou atrás dele! Eu sei muito bem onde é que ele se esconde pra beber! Ele não foi beber! Ele foi fazer um favor pra mim! Peraí, pra você? Isso mesmo! Peraí, você pediu um favor pra ele, ele foi fazer? É, é, é! Tá? Vamos andar de assunto? Roberta, você tá acobertando ele? Não tô! Então tá o quê? Eu tô... Eu tô completamente louca por ele! É, pronto, falei! Eu tô namorando o Diego! Namorando? É, e tem mais! Eu amo o Diego! Amo muito! Ai, cara! Fala uma palavra proibida! Faz humor, Roberta, é? Gente, eu acho que a gente devia dar dez minutinhos pra eles! Eu tenho a impressão de que é a primeira vez que o Diego ouve isso! Gente, mas ó, Roberta, é dez minutinhos, hein? A gente já volta pra tocar, beleza? Pode! Que lindo, hein? Que lindo, hein, mulher! Que lindo, pessoal! Você disse que eu te assusto! Eu devia ter falado na frente deles. Falar do quê? Que eu te amo de montão. De montão? E me chamou de... Ô, tá louco, né? Vocês já acabaram? Parou, parou, parou! Game over! Ó, eu só precisava de um minuto. Pra quê? Pra dizer na frente de vocês... Que eu amo a Roberta. Oi, que lindo! Que bonitinho, Diego! Parece até cena de cinema. Tá, 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 tá legal. Agora, já que a gente já sabe que vocês se amam, a gente pode tocar, ensaiar... Viva o amor! Então, vamo lá, vamo lá! Bora, bora, bora! Vamo embora, hein, cara! Vamo embora! Calma! Pô, aqui é pra ensaiar, irmão. Então, vai lá! Viva o amor! Algo de mim Vai ser do meu jeito Só do meu jeito Não vou mudar Por você e por ninguém Não importa Se me ama ou me odeia Se quiser ficar comigo Tem que gostar de mim Do jeito que eu sou Se quiser ficar comigo Tem que gostar de mim Do jeito que eu sou Muito bom! E aí Tchau! 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 Tchau!